Salve rapaziada, acabou agora há pouco o Palmeiras 0, Inter de Limeira 1 E se você tá puto com o resultado de hoje, com a partida de hoje, lembra que ainda tem mais 3 jogos no Paulista que não valem de absolutamente nada E não adianta você mentir pra você, dizer, ah não vou assistir, ah esses jogos aí eu vou ficar de boa, não, não vai rolar não, eu não vou perder meu tempo Você vai mano, você sabe que você vai, porque você é assim cara, você não consegue ficar sem assistir o Palmeiras Então você vai assistir domingo, você vai assistir aí a semana que vem, não tenta nem inventar esse tipo de mentira que você sabe que não vai colar, beleza? Bom, eu disse que não vale nada, mas o Palmeiras ainda tem uma chance de se classificar ainda aqui remota, tem 3 jogos aí pra fazer Santos, aliás, Santo André, Santos e Ponte, se eu não me engano, essa ordem, precisa tirar 6 pontos no Novo Horizontino E o Novo Horizontino tem o último jogo contra o Corinthians, a gente já sabe que se precisar que o Novo Horizontino perca na última rodada Essa derrota vai ser difícil de acontecer, mas é isso, o Palmeiras ainda tem uma chance bem remota aí Mas vamos falar do jogo, né? O Abel ia sentir que hoje ele entrou com o time pra tentar realmente somar pontos Ele entrou pra tentar buscar a classificação, porque não foi o time de moleques que vinha jogando, né? O Palmeiras fez uma sequência de, sei lá, seis jogos aí com uma molecada mesmo, né? De garotos da base aí, Henrique, Fabinho, Vanderlan, então era um papagaio Era um time bem, bem, bem alternativo Hoje não foi, hoje o time que entrou em campo foi o elenco principal aí, né? Só que dos jogadores que não jogaram a última partida da Libertadores contra o Del Valle, os 90 minutos, né? Então o Abel, ele manteve o esquema ali, o 3-5-2 que a gente vinha jogando já E colocou jogadores que uns são considerados titulares e outros já foram titulares, né? Por exemplo, o Felipe Melos e o Rafael foram titulares na Copa do Brasil O Vinha é o nosso melhor lateral esquerdo, né? O Wesley também jogou a final da Copa do Brasil e é um jogador considerado titular O Gabriel Menino até pouco tempo atrás aí também figurava no time titular Então, quando eu vi a escalação, beleza, por mais que a gente tava ali com três zagueiros Dois não eram zagueiros, na verdade a gente não tinha nenhum zagueiro, né? Porque o Danilo é um volante improvisado de zagueiro O Mike e o Vinha são laterais que acabaram compondo o trio de zaga também, né? Então a gente praticamente não tinha zagueiro Mas era um time que eu olhei e falei Ah, hoje o Palmeiras vence, hoje o Palmeiras vence e acho que vence até com tranquilidade Mas não foi bem assim que o jogo aconteceu, né? O Palmeiras encontrou uma Inter de Limeira aí Taticamente arrumadinha, né? Que preencheu muito bem os espaços A gente teve chance de ganhar sim O Palmeiras teve algumas oportunidades até bem claras, né? Outras não foram tão claras porque a conclusão não aconteceu Mas deveria ter acontecido Por exemplo, vou lembrar de um lance do Scarpa Onde ele pega dentro da área, quase, muito próximo ali à pequena área A bola tá um pouco mais pro pé direito dele Ao invés de bater pro gol, porque tava aberto pra ele chutar Ele quis tocar Isso aconteceu aos montes Com vários jogadores que podiam ter batido de cara pro gol E acabaram não batendo Ou que bateram, mas bateram muito mal O próprio Felipe Melo furou uma bola O Luiz Adriano, depois quando entrou, furou outra Wesley perdeu a oportunidade Então assim, a gente acabou perdendo chances, né? O jogo não foi tão perigoso assim Teve no começo do segundo tempo Uma cabeçada bem perigosa ali do Roger Que bateu na trave e o Everton já tava vencido Mas no mais, a Inter se limitou um pouco mais a defender Até tentou sair em contra-ataques Mas não foi tão assustador assim Não foi um time tão perigoso assim O Palmeiras que seguiu perdendo contra-ataques Perdendo oportunidades de finalizar pro gol E aí, cara, você vai dando sopa pro azar, né? E no fim do jogo ainda conseguiu perder, né? É o que eu tava falando ali na live, né? A gente assistiu o jogo ao vivo aí com a galera E depois ainda fez um pós-jogo rapidinho Eu não me pego muito na derrota Porque, cara, a gente já sabia qual que era essa pegada do Paulista Que o Palmeiras realmente deixou a competição de lado Pra ir lançando a molecada E eu acho que, de certa forma, até fez certo Porque o nosso calendário é maluco Muito apertado Você não tem um elenco tão grande assim E não justificava colocar titulares, cara Porque... Vamos pegar o Wesley hoje Ele machucou, mano Ele machucou num jogo que, no fim das contas, não valeu de nada pra gente, sabe? Porque a gente perdeu A gente continua distante da classificação Então você imagina se nesse calendário extremamente apertado Onde você joga praticamente de assim, de anão Você jogar tanto o Libertadores quanto o Paulista Com o elenco principal, né? Você abre margem pra muita lesão Fora que os jogadores já estavam se lesionando, né? Breno Lopes tá machucado Kucevic tá machucado Veiga tava fora por lesão Menino tava fora por lesão Patrick de Paula fora por lesão Verón fora por lesão Então, são muitos lesionados No fim das contas, o que o Palmeiras fez foi acertado A gente, inclusive, pedia muito que se jogasse com a base Eu sei que fica um sentimento de frustração Porque, no fim das contas, a gente sempre quer ganhar E eu mesmo falo aqui pra você, sem nenhuma demagogia Se você pudesse me dar a oportunidade de escolha De passar de fase no Paulista E talvez até ser campeão Eu escolheria essa É claro que eu escolheria Mas a gente tem que dançar conforme a música E o calendário não deixou muitas opções pra gente, né? De novo, a frustração fica Claro que ela fica Mas eu acho que amanhã a gente, com a cabeça mais tranquila Vai saber olhar o lado positivo disso Que é uma brecha, um momento pra respirar Pra treinar o time, pra recuperar jogadores E ir fortalecido pra competições que importam mais Eu não tenho dúvidas de que o elenco principal do Palmeiras É um time bem treinado O trabalho do Abel é bom Disso eu não tenho dúvida nenhuma Então isso, pelo menos, me tranquiliza É o ponto onde eu me agarro e falo Calma, não tem nada de tão errado assim Com o trabalho do Abel E com o que o Palmeiras titular aí Apresenta Certo? Agora, no Campeonato Paulista, sim Algumas partidas escancararam Algumas dificuldades que a gente tem E hoje O time foi O time foi mal, né? Apesar de ter desperdiçado oportunidades O time foi Sei lá, cara Foi estranho, né? Alguns jogadores realmente estão numa fase tenebrosa, né? Que é o caso aí do Zé Rafael e do Scarpa O Scarpa hoje Numa perna Numa preguiça Numa desplicência Não só hoje, né? A fase atual dele é assim O próprio Vinha tá muito mal, cara O Vinha, ele não sei o que aconteceu com o futebol dele Mas tá muito mal O Gabriel Menino Muito mal O Esteves Não tinha muito do que a gente esperar dele, né? A gente nunca esperou grandes coisas Sempre foi um Um jogador Onde a gente analisou Dizendo Pode ser que No futuro ele jogue bem Mas hoje ele não serve Hoje não dá pra ele jogar no Palmeiras Ele precisa ser emprestado É Porque realmente Não rola Né? E aí pra mim Os dois melhores em campo É Eu gostei da partida do Do Felipe Mello Não foi Não foi algo espetacular Mas Foi regular Ele teve alguns erros Mas teve muitos acertos também Giovani entrou bem No lugar do Wesley É um garoto Extremamente ousado E que Não tem medo de ir pra cima Eu gosto muito de ver ele em campo Acho que Pode ser opção Aí no time No time titular Ainda mais se o Wesley realmente Precisar ficar fora Por mais tempo E também gostei do Veiga O que o Veiga tá jogando É uma enormidade E hoje ele entrou Conduziu o meio campo Do Palmeiras Deu duas Boas bolas Uma que caiu no pé Do Esteves Outra que caiu no pé Do Luiz Adriano Nenhum dos dois aproveitou Mas foram ótimos passes O Veiga conduziu ali O nosso meio campo Que o Scarpa Não conseguiu fazer Em nenhum momento Então esses são aí Os meus destaques positivos No mais Foi um jogo Onde a gente poderia ter vencido A gente deveria ter vencido Pelo time que entrou E até pelas oportunidades Que criou Não foram tantas Mas Deveriam ter sido aproveitadas Então é um balanço No fim das contas Negativo E é o que eu falei Cara Não é Ficar fora Que deixa a gente Tão puto assim Porque já era algo Que a gente tava esperando Mas é É a forma como acontece O Palmeiras Ele consegue Irritar um pouco A gente Porque você vê Que tem chance De matar o jogo Não mata E ainda perde No fim das contas Mas beleza É isso Vamos ver as próximas rodadas Vamos ver o que acontece Se acontece o milagre Da classificação Ou não Sinceramente Gostaria que se classificasse Mas também não vou fazer Tempestade em copo d'água Se não classificar Eu prefiro focar No time principal Eu prefiro focar Nas competições Mais importantes E se ficar fora do Paulista Vai e nos prepara melhor Para os grandes desafios Que a gente vai ter Nessa temporada Então que seja Agora Um outro ponto também São as alternativas Que o Abel tem Para mexer no time Principalmente no ataque Que ele já bateu o pé Diversas vezes Pedindo contratações E a diretoria Está assim A mimir Então a nossa última Notícia Sobre o caso Castelhanos É que o City Parece que desistiu Do negócio O Palmeiras Enrolou Para cacete Foi um milhão De propostas feitas Acertou base Com o jogador Acertou base Com o City Estava esperando O time se reforçar Por outro lado O Castelhanos Ele fez de tudo Para jogar no Palmeiras Ele gravou vídeo Ele comemorou o gol Igual o Gabriel Jesus Ele pediu Para não ser mais relacionado Porque ele queria Se transferir Mas por outro lado Parece que a gente Não faz tanto esforço Assim para contar Com jogadores Então Não sei A gente dá muita brecha Para que nada aconteça E aí já começa Realmente complicado Mas é Coisas que a gente Já fala Há muito tempo Que já está Ficando chato De repetir Vocês já sabem De todo esse discurso Mas é isso Quero saber a sua opinião Deixa aqui nos comentários Lembrando que amanhã Tem live Amanhã tem modo carreira A gente se encontra Aí de novo E se aparecer Alguma notícia relevante Qualquer coisa que pintar A gente volta Aí também Amanhã tarde Amanhã De manhã Sei lá Valeu rapaziada Tamo junto Forte abraço E é nóis